Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, professor Emerson, para quê? Trabalhar literatura com vocês. Nós viajarmos nesses textos, mergulhar nas histórias, viver esses nossos personagens. Espero que você tenha gostado das nossas aulas de literatura, gostar dos textos que a gente tem trabalhado. Então é bem interessante que a gente vá conversando sobre esses textos, porque afinal, a literatura, gente, é apaixonante. E por falar em apaixonante, por falar em viagens, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje com uma reflexão. Por isso, eu trouxe uma imagem para vocês. Observem essa imagem. Que sentimento essa imagem te passa? Como que você consegue perceber os detalhes? Você vê somente uma porta? Você vê uma porta que está aberta? Você vê que não tem nada atrás daquela porta? O que você está pensando? Que sentimento isso está trazendo para você? Pense na porta. Tem tantos ditados que falam das portas, né? Portas abertas, portas fechadas. Se fosse para você abrir uma porta, onde essa porta daria? Onde você gostaria de chegar com essa porta aberta? E se fosse para você esconder alguma coisa atrás da porta? O que você esconderia? Será que você ia esconder alguma coisa do seu passado? Será que você ia esconder um sentimento? Será que você ia esconder alguma coisa que você quer guardar muito? Porque pense nisso. Você esconde para você guardar. E somente você saber. Então as portas abertas ou fechadas, elas fazem com que a gente pense muito, muito sobre as coisas. Então essa imagem da porta, gostaria que vocês pensassem, refletissem sobre essa porta. Como que vocês a enxergam? Será que você está entrando? Ou será que a porta é para sair de algum lugar? Olha quanta coisa a gente consegue somente com a porta. Mas por que será que eu estou falando de porta? Será que nós vamos fazer todo um texto em cima da porta? Será que a gente vai ler sobre portas? Mas até nós chegarmos no texto, eu vou apresentar para vocês a nossa autora de hoje. Tenho quase certeza, não vou dizer certeza absoluta, mas eu tenho quase certeza que vocês já ouviram o nome dessa autora. Conhecem? Ruth Rocha? Já ouviram esse nome? Ruth Rocha é uma escritora brasileira, bem importante. Ela é lá do ano de 1931. E olha só, nasceu em São Paulo, então ela nasceu em São Paulo e embarcou nas viagens literárias desde pequena. Sabe o que é bacana sobre a nossa autora de hoje? Que ela começou a gostar da literatura porque os pais, os avós, os tios contavam histórias para elas. Lembra que nós estamos falando sobre contar histórias? E foi lá o Contando Histórias que nós chegamos aos contos? Lembram que primeiro foi de forma oral, somente depois que nós tivemos ali os contos de forma escrita. Lembram que nós temos falado sobre contos? E ela se apaixonou pela literatura desde pequena, porque ela ouvia histórias. Olha como é interessante. E você? Já está se apaixonando também pela literatura? Está gostando da literatura? Gostando de viver esses outros personagens? E em 1976, olha só, ela é de 1931. Em 1976, a autora publicou o seu primeiro livro. Primeiro. Lá no ano de 1976, chamado Palavras, Muitas Palavras. A partir, então, do ano de 76, Ruth Rocha nos presenteia com as suas histórias bem construídas. As histórias da Ruth Rocha são histórias muito bem construídas. São histórias interessantes de nós fazermos a leitura. Em mais de 50 anos, então, olha só, mais de 50 anos de carreira, dedicado à literatura, faz o quê? A escritora tem mais de 200, olha só, mais de 200 títulos publicados. É muito texto, sim ou não? Imagine a criatividade de você conseguir fazer mais de 200 histórias e também já foi traduzido para 25 idiomas. Conseguem perceber a importância dessa nossa escritora brasileira? Traduzido para 25 idiomas. Então, a nossa autora brasileira, ela está fazendo o quê? Correndo o mundo com as suas leituras, com as suas literaturas, com os seus textos, com as suas aventuras. Então, é bem interessante. Ruth Rocha também ganhou vários prêmios, certo? Por conta dos livros que ela escreveu, ela ganhou vários prêmios. Trouxe para vocês alguns. Então, olha só. Tem o Barba Azul. Já ouviram falar do Barba Azul? É uma história bem antiga. Coloquei na imagem para vocês alguns diferentes. Marcelo, Marmelo, Martelo. Lembram disso? Já ouviram isso? Quando vocês eram menorzinhos? Será que vocês chegaram a ouvir sobre essa história? E olha só o que nós temos também. Nós temos o Guarani. Ela fez ali uma adaptação de uma literatura brasileira, uma literatura canônica brasileira, uma literatura importante, uma literatura clássica do Brasil. Ela fez uma adaptação para jovens. Então, fica mais fácil de fazer a leitura, por conta também da linguagem da época, quando o Guarani foi escrito. E ela também tem um livro chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês já ouviram falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos? O que a Ruth Rocha fez? Ela adaptou para uma linguagem mais acessível. Então, olha que interessante os trabalhos que a Ruth Rocha faz. Claro que nós não podemos mostrar aqui os duzentos, mas eu trouxe para vocês algumas obras dela. Olha só. Estão lembrados desse? Conhecem esse nome? Romeu e Julieta? A gente já falou sobre Romeu e Julieta. Mas essa aqui é outra história. Ah, não é aquela do Shakespeare. Então, eu tenho aqui Romeu e Julieta. Ela tem também Histórias das Mil e Uma Noites. Conhecem esse nome? Mil e Uma Noites? Te lembra alguma coisa? Te lembra alguma história? Ela tem inúmeras obras. As obras dela são o quê? As obras dela também são ilustradas. Então, olha só. Nós temos aqui as ilustrações das obras dela. São obras maravilhosas. Não é somente para você fazer a leitura. É para você olhar o livro e se apaixonar. Porque assim, é uma obra de arte. O que a Ruth Rocha faz é uma obra de arte. Tanto pela escrita, como pelas ilustrações. O que eu trouxe para vocês, o que nós vamos fazer a leitura hoje, é o atrás da porta. Por isso que nós começamos a nossa aula falando de porta. Então, eu tenho aqui, atrás da porta. O que será que esse livro vai nos revelar? Nós temos, olha só. Ele é bem ilustrado. Diferente da outra autora que nós trabalhamos, não foi a Ruth Rocha que ilustrou. Quem fez a ilustração desse aqui, o atrás da porta, é o ilustrador chamado Walter Ono. Mas quem é esse Walter Ono? Olha só. Essa pessoa, olha que cara de divertido que ele tem. Ele tem essa cara de divertido. Então, esse Walter Ono é de 1946 e é mineiro. Olha só, mineiro. E além de ilustrador, também é arquiteto. Então, ele é arquiteto e também ilustrador. E ele ilustrou várias obras da Ruth Rocha. Muitos livros. E também de outros autores. Ele não fez ilustração somente para a Ruth Rocha. Ele fez também ilustração para outros autores também. E agora? O que você acha de descobrirmos o que há atrás da porta? Afinal, nós temos o texto, o conto da Ruth Rocha, chamado Atrás da Porta. Será que aquilo que você pensou que poderia ter atrás da porta, será que vai ser a mesma coisa que tem aqui atrás, nesse livro? Será que atrás dessa porta é a mesma coisa que você pensou? Vamos começar? Vamos fazer a leitura? Então, convido vocês para a gente conhecer o que é que tem atrás da porta. Olha lá. A casa do Pedrinho era uma casa antiga, pegada à escola Dona Carlotinha de Araújo Sintra. Antigamente, quando a avó do Pedrinho estava viva, ela ocupava as duas casas, que eram uma só. Depois que a Dona Carlota morreu, a família separou o casarão em dois. Uma parte foi doada para a escola e na outra ficou morando a família do Pedrinho. Então, aqui, quem é esse nosso personagem aqui? É o Pedrinho. E olha como temos ali a escola e a casa. Olha só que bacana. Nós temos ali a escola de um lado e a casa do outro lado. Antigamente, era uma coisa só. Agora, é uma escola e a casa. Pedrinho gostava muito da avó. Muito. Então, vivia brincando no quarto que tinha sido dela. Dona Carlotinha era aquele tipo de avó que todo mundo quer ter. Brincava com os netos de teatrinho, de acampamento no quintal, de amarelinha, tocava violão, cantava e contava histórias. E que histórias! Dava a impressão de que ela sabia todas as histórias do mundo. Vamos retornar um pouquinho na nossa infância? Olha só as brincadeiras que ela fazia. Brincava de teatrinho, de amarelinha, fazia acampamento no quintal. São brincadeiras o quê? Maneiras saudáveis. Quando vocês eram crianças, como que vocês brincavam? Do que vocês brincavam? Do que vocês gostavam de brincar? Você gostava? Olha só que ela contava histórias. Você gostava de ficar ouvindo histórias? A gente tem falado bastante sobre isso. E a avó do Pedrinho, a Dona Carlotinha, contava essas histórias. E olha como ela diz. E que histórias! Parecia que sabia todas as histórias. De fadas, de lobos ferozes, de meninos e meninas que desobedeciam os pais. Era dessas que Pedrinho mais gostava. Pedrinho mais gostava dessas histórias. De reis, de piratas e de marinheiros. Muitas histórias. Então olha a quantidade, a infinidade de coisas. Fadas, reis, marinheiros. E agora? Vamos entrar ainda mais na história? Nessa história do Pedrinho? Então eu peço para vocês. De quais histórias você gosta? Quais tipos de história você gosta? De terror, de fada, de rei, de suspense? Vou pedir para você colocar aí uma lista de pelo menos uns três tipos de história. Coloque no topo a que você mais gosta. Depois vai colocando as demais. Vou dar um tempo para você fazer isso. E eu volto já. Música Música Então, de quais histórias você gosta? Quais histórias você prefere? Se você fosse ali o Pedrinho, lembra? É sempre importante a gente fazer o quê? A gente tentar viver esses personagens. Se você fosse esse personagem, se você fosse ali o neto dessa dona Carlotinha, o que você gostaria que ela te contasse? Que tipo de história que você ia gostar que ela te contasse? Conseguiu listar três, pelo menos? Eu sei que vocês gostam das histórias. Então, espero que pelo menos três vocês consigam anotar. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente se identifica com algumas histórias. Lembra o Pedrinho? O Pedrinho gostava de qual história? Gostava daquelas crianças que desobedeciam. Mas e você? Então, fico curioso para saber que tipo de histórias vocês gostam. E continuando, o quarto de dona Carlotinha era todo forrado de madeira. E ainda tinham ficado nele alguns livros, muitas fotografias antigas, objetos estranhos, caixinhas de música, caleidoscópios. Tinha um jogo engraçado com uma bola e um espeque, que a mãe do menino chamava de bilboquê. Lembram desse? Aquele de ficar jogando e acertar ali no pauzinho, vamos dizer assim? Lembram dessa? Tinha bastante. Ainda hoje existem algumas pessoas que brincam com esse bilboquê. Pedro se lembrava de uns livros grandes. Livros grandes. Com muitas figuras. que dona Carlota lia para ele. Mas eles tinham sumido. Assim como um retrato da avó. Muito mais moça. Com um vestido bonito de cetim. Com flores e bordados. Mas os livros que davam para ele, do mesmo jeito que os livros que a professora mandava ler, eram muito sem graça. Para quem tinha conhecido as histórias de dona Carlotinha. Olha que interessante como as histórias que a dona Carlotinha contava para ele, cativaram essa criança. Porque ele já conseguia comparar que os outros livros não eram legais. Legais mesmo? Eram aqueles que a avó contava. Pedrinho, nas horas vagas, ficava mexendo em tudo o que tinha no quarto da avó. E tanto escarafunchou dentro das gavetas, no fundo dos armários, nas molduras e nos bordados que enfeitavam as paredes, que um dia ele rodou uma rosa entalhada num friso. A rosa estalou. A madeira se moveu e abriu-se uma porta na parede. Olha só, nós temos uma porta secreta. Era de noite. E do outro lado estava escuríssimo. Mas, embora Pedrinho tenha ficado com um pouco de medo, foi buscar uma vela e entrou pela porta, que ele estava chamando de misteriosa. A luz da vela tremia muito. E levou algum tempo para que Pedrinho enxergasse o que estava lá dentro. E agora nós vamos pensar juntos. O que você imagina que Pedrinho encontrará atrás da porta? Lembra de um lugar que está bem escuro? Tinha ali uma entrada meio secreta, porque ele teve que descobrir ali por conta da rosa que estalou. O que será? O que você imagina que o nosso personagem Pedrinho vai encontrar atrás da porta? Vou dar um tempinho para você fazer as suas anotações, pensar, utilize a sua criatividade. Lembram lá no início quantas possibilidades existem atrás da porta? Então, utilizem a criatividade de vocês e eu já volto para a gente continuar a história. Tchau. 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 para a leitura, para a gente, afinal, descobrir o que tem atrás dessa porta? Olha lá. Então, o coração do menino começou a bater forte, porque ele estava numa sala enorme, toda forrada de estantes de livros, e no fundo, pendurado na parede, estava o retrato de sua avó, tão bonita, moça, num lindo vestido cumprido, com um livro. Olha só, a imagem. Lembram que a foto tinha sumido? Lá no início, tinha sumido a foto da avó? Agora a gente tem essa avó, bem bonita, segurando o quê? Segurando um livro. E o que ele encontrou? Estantes de livros. Onde será que Pedrinho foi parar? O que será que aconteceu? Vamos continuar. Para Pedrinho, aquela era uma coisa mágica. Era como se fosse um sonho, um espaço desconhecido. Depois que passou a primeira emoção, o menino começou a olhar os livros nas estantes. Tinha livros de todos os tamanhos, de capas de todas as cores. Olha que descoberta do Pedrinho. De repente, Pedrinho encontrou um daqueles livrões que sua avó costumava mostrar para ele. O menino abriu o livro com o coração batendo. Lá estava a história do trenzinho do nariz frio, a do marinheiro tatuado, a dos patos que cantavam um hino nacional. E tinha a história da menina que não gostava de nada. de toda a torre de Babel e uma muito engraçada que se chamava Enquanto Eles Dormem no Japão. Pedrinho chegou a ler uma ou duas, mas percebeu de repente que estava amanhecendo. Olha que interessante. Vamos pensar no Pedrinho. Ele entrou, estava à noite, lembra? Ele entrou, já era à noite. Ele começou a fazer a leitura e quando ele se deu conta, já estava amanhecendo. Conseguem perceber como a literatura faz com que a gente realmente viaje e se perca no tempo. A gente se perde realmente. Você entra na história e quando você se dá conta, já passou horas. Então o Pedrinho está vivendo exatamente isso, lendo os livros e não percebeu o tempo passar. Por quê? Porque ele entrou na história, assim como vocês estão entrando nessa história com o Pedrinho. Mas vamos continuar. Ele não sabia bem por quê, mas não queria que descobrissem o seu segredo. Então botou o livro no lugar e voltou para o quarto da avó. Dormiu um bocadinho e sonhou com aqueles livros todos e sonhou com a sua avó tão alegre, tão engraçada, tão querida. O menino ficou com muito sono o dia todo, até tirou uma soneca depois do almoço, o que espantou muito a mãe. Claro, por que ele ficou com sono? Ficou até tarde fazendo as leituras, na tarde ele teve o sono. E à noite, depois que todos foram dormir, lá foi ele outra vez para a sua sala misteriosa. Que Pedrinho não entendia bem onde ficava. Ele achava que aquela sala era um milagre que sua avó tinha preparado para ele. Olha que delícia! Olha que emocionante essa história do Pedrinho ele achar que era um mistério que a avó tinha preparado para ele, que era um milagre que isso tinha acontecido. Ele leu bastante, riu muito de umas gravuras e cartões postais engraçados que descobriu. Encontrou um teatro de bonecos com que brincava no tempo da avó. No dia seguinte, o menino não pôde resistir e contou sobre a sala ao seu melhor amigo, o João. Olha só, então, já não vai mais ser segredo do Pedrinho. Ele vai contar, ele contou ali para o seu melhor amigo, esse João. À noite, depois que todos foram dormir, Pedrinho desceu as escadas bem devagarinho e abriu a porta da frente. Lá estava o João que tinha trazido a irmã, a Tuca. Os dois estavam loucos para conhecer a sala misteriosa. E você também não ficaria curioso para conhecer essa sala misteriosa? Se um amigo seu, uma amiga sua, chega para você e diz, eu achei uma sala misteriosa. Você também ia ficar curioso para saber? Você também ia querer ir nessa sala misteriosa? Encontrar, saber o que tinha nesse lugar? Então, foram o Pedrinho e os amigos para essa sala misteriosa. E a Tuca também não pôde resistir. No dia seguinte, ela trouxe a prima, a Julinha. E a Julinha trouxe o Marcos. E o Marcos trouxe o Cláudio. o Cláudio trouxe o Miguel. E o Miguel e assim vai trazendo as pessoas. Então, significa que o João e a irmã também gostaram da sala. Tanto que foram espalhando o que estava acontecendo. Cada um trazia a sua própria vela para poder ver os livros, ler à vontade e brincar com as mil coisas interessantes que todos os dias eles iam descobrindo. então aconteceu uma coisa engraçada. Vamos pensar de novo. Vamos tentar imaginar essa história. Vamos entrar, ver se a gente consegue entrar ali na cabeça do Pedrinho, talvez até mesmo na cabeça da nossa escritora Ruth Rocha para saber o que poderia ter acontecido de engraçado. O que você imagina que pode ter acontecido de engraçado? vou dar um tempo para você criar essas hipóteses e eu já volto para a gente continuar. Tchau. 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 E então, o que você acha que aconteceu de engraçado? Será que essas crianças aprontaram que aconteceu algo engraçado? O que poderia acontecer de engraçado? Vamos ver se a gente descobre? Então, vem junto. Começou a correr pela cidade um boato que a escola Dona Carlotinha de Araújo Sintra estava cheia de fantasmas. As pessoas juravam umas para as outras que tinham visto luzes, luzes que andavam atrás das janelas, luzes que tremiam. O vigia, seu virgulino, que na verdade dormia a noite inteira, jurava que eram mentiras. Onde é que já se viu? Mas muitas pessoas afirmavam que tinham visto pessoalmente as tais luzes. Dona Gertrudes Afonseca e Silva, que morava do outro lado da praça e ficava vigiando na janela a noite toda, confirmava. São fantasmas? Sim, senhor. Já vi cada sombra enorme lá. Lá dentro. Cruz credo. E seu Benício de Carvalho Pinto, que sofria de insônia e andava pela cidade a noite toda, confirmava. Fantasmas dos bons, eu é que não passo mais pela pracinha. Os pais do Pedrinho, Dona Joana e seu Antônio ouviram falar dos tais fantasmas, mas como eles não acreditavam nessas coisas, não ligaram muito. E vocês? Vocês tinham pensado que poderia ser essa coisa engraçada? Poderia ser os fantasmas? Até que um dia, a Joana levantou a noite para beber água e levou o maior susto com aquela fila de crianças de pijama que entravam pela porta da frente. Subiam as escadas e entravam no quarto de Dona Carlotinha. Então, ela chamou o Antônio e os dois foram atrás da criançada. Atravessaram o quarto e entraram pela porta secreta. Uma porção de crianças estavam sentadas às mesas, deitadas nos tapetes, recostadas nas poltronas, com suas pequenas velas acesas, lendo. Olha só as nossas crianças indo até essa sala misteriosa que entrava pelo quarto da avó de Pedrinho. Ora essa, o Antônio exclamou. Que ótima surpresa essa criançada toda lendo. Mas Joana não estava entendendo. Ué? Por que vocês não vêm ler de dia? Olha que interessante a pergunta da Joana. Por que as crianças não iam ler de dia? E eu passo a pergunta para vocês. Por que você acha que as crianças não iam ler de dia? O que poderia acontecer para que essas crianças não fizessem essa leitura de dia? Vou dar mais um tempo para você e eu volto já. e eu volto já. e eu volto já. Então, o que será que impedia as crianças de fazer a leitura de dia? O que você colocou aí? o que você acha que poderia acontecer ali se fosse para fazer a leitura de dia, por exemplo? O que será que aconteceria? Será que aquela porta não se abre de dia? Será que é isso que vai acontecer? Olha só. Pedrinho respondeu por todos. A gente pode? Claro que pode, Joana respondeu. para isso são as bibliotecas das escolas. Mas aqui não é a biblioteca da escola, o João falou. É sim, disse Joana. Ninguém sabia dessa passagem, mas aqui é a biblioteca da escola. Vocês não conheciam? Nós nunca entramos aqui, disse a Tuca. A biblioteca está sempre fechada. Olha que tristeza a biblioteca da escola sempre fechada. O pai e a mãe de Pedrinho se olharam. Ora essa, disse Antônio, para que serve uma biblioteca fechada? No dia seguinte, Joana e Antônio foram falar com a diretora da escola, Dona Babete Ventura. Não sei o que foi que eles conversaram, mas na semana seguinte, apareceu na frente da escola uma faixa que dizia festa da biblioteca. Última semana de outubro. Olha, o que será que eles conversaram? Para depois até fazer essa festa da biblioteca, eles conseguiram convencer, será, a diretora ali a abrir a biblioteca para essas crianças? Será que foi isso que eles conversaram? Como que você iria argumentar? Vamos pensar em nós. Pensar em nós. Como que você faria? Que tipo de argumento você ia utilizar para que abrisse a biblioteca? Se a biblioteca estivesse fechada, como que você ia chegar? O que você ia falar para isso? Será que você ia lembrar de falar que a literatura é muito importante para nós? Para nós? Para o nosso crescimento? Para nossas histórias? Será que você ia lembrar de falar isso? Da literatura? A importância? Mas aqui o importante é que o Antônio, pai de Pedrinho, conseguiu convencer e a biblioteca seria aberta. A festa na biblioteca foi ótima. Vieram crianças de todas as escolas da redondeza. Teve uma surpresa muito grande para Pedrinho. E agora? O que poderia ter sido a surpresa preparada para Pedrinho? Então, festa da escola, festa lá da biblioteca, nós temos essa festa lá na escola e o Pedrinho teve uma surpresa. O que você acha que poderia ser essa surpresa? Será que foi um presente? Será que foi alguma coisa que aconteceu? Será que foi alguém? O que será? Vou dar um tempinho para você colocar a sua criatividade aí no papel e eu volto para a gente continuar. Tchau. 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 E então, o que você colocou aí? Que surpresa que poderia ter acontecido? Você faria uma surpresa para o Pedrinho? Porque afinal, ele conseguiu fazer o que? Com que várias crianças das escolas da redondeza aparecessem. E o Pedrinho merece mesmo uma surpresa. Vamos descobrir que surpresa é essa? Olha lá. Com essa história toda, Antônio descobriu que os livrões de que Pedrinho tanto gostava tinham sido escritos à mão por Dona Carlotinha. Ele então mandou para a editora Salamanta e a Lenice, que é a editora deles, gostou muito e resolveu editar as histórias todas. Então, ela fez a coleção Bárbara, ilustrada pelo Walter Bono. Olha só, é o mesmo que ilustrou essa história que nós estamos lendo. Pela Eva Furnari, pelo Ziraldo, lembram? Eva Furnari, a gente já falou dessa escritora e também ilustradora, Ziraldo, pelo Carlos Brito, pela Helena Alexandrino, pelo Ivan Zig e por mais uma porção de ilustradores incríveis. E eles todos vieram para a festa. Olha que surpresa bacana. Teve lançamento dos livros e a Ana Maria Machado e a Silvia Ortoff, lembram desse nome? Silvia Ortoff e o João Marinho e a Ana Flora e a Ed Lima vieram e assinaram. Muitos autógrafos nos livros deles. Imagina a alegria de você estar ali com um escritor de um livro que você gosta e você ter o autógrafo desse escritor ali naquele seu livro que você gosta tanto? Foi assim que aconteceu com as crianças. Eu fui também. Você, professor, foi? Não, não sou eu. Quem está contando a história é a Ruth Rocha, lembra? Então, quem foi? Foi a Ruth Rocha. Eu fui também e ganhei das crianças o prêmio Jacaré, que era um prêmio que elas inventaram. Olha só, além de tudo, nós temos crianças muito criativas. E as crianças podiam andar pela biblioteca toda e ver todos os livros e sentar nas mesinhas para ler o que elas quisessem. E daí em diante, a biblioteca passou a ficar aberta. Não só o dia inteiro, mas nos sábados e domingos e em alguns dias até a noite. Olha só que maravilha. E a cidade inteira podia ser sócia e levar livros para casa. E teve uma porção de pessoas que deram mais livros para a biblioteca. Todos ótimos. Que ninguém ia dar livros porcaria para uma biblioteca tão boa. E até tiveram que ocupar outra sala da escola para os livros todos caberem. E agora, quando Pedrinho ficava com muita saudade da vovó, ele vai até a biblioteca e fica lendo os livros dela. Do trenzinho que tinha o nariz frio, do marinheiro tatuado, dos patos que cantavam o hino nacional. E assim nós terminamos a nossa história de hoje, Atrás da Porta. Gostaram da aventura do Pedrinho? Foi assim que lá no início você tinha imaginado que seria isso que o Pedrinho encontraria atrás da porta? E você? Você vai à biblioteca? Você tem o hábito de ir à biblioteca? Viram que legal? As crianças passeando pelos corredores, descobrindo novos livros? Você tem esse hábito? Biblioteca da escola? Ou mesmo a biblioteca pública que nós temos aqui na cidade de Curitiba? Você já teve essa experiência de ir até a biblioteca pública? Ela é imensa. Então, para você descobrir, para você procurar alguns livros, algumas obras, é uma delícia, é uma experiência incrível você ir até uma biblioteca, seja da escola ou seja mesmo essa biblioteca pública. Então, convido vocês, vão até a biblioteca, vão até a biblioteca pública, conheçam, além, claro, de nós termos ali toda uma estrutura, uma estrutura lindíssima da biblioteca, você vai poder fazer o quê? Pode ser, inclusive, sócio dessa biblioteca, não é legal? Você vai ser sócio, você vai, empresta o livro, faz a leitura, devolve. Olha só as oportunidades que vocês podem ter. E como nós estamos falando em textos, em leitura, e lá no início, estão lembrados que eu havia perguntado para vocês assim, quais tipos de histórias vocês gostam? Será que vocês gostam de histórias de suspense? Será que vocês gostam de histórias mais engraçadas? Será que vocês gostam dessas de aventura? Como foi essa aventura do Pedrinho? Porque foi uma aventura. Não foi uma aventura? Você não achou que foi uma aventura ele descobrir tudo aquilo? Parecia que aquilo tinha sido feito para ele. Mas olha o que o Pedrinho fez. Abriu para todos. Ele não guardou só para ele. Lembram lá no início, quando nós falávamos da porta? Porta aberta, porta fechada, o que a gente guarda atrás dessa porta? O Pedrinho espalhou ali, espalhou a literatura. Então isso é muito bacana, a aventura do nosso Pedrinho. E como a gente está falando tanto de histórias, olha só. De quais histórias você gosta? Lembra? Já perguntei isso. Perguntando de novo. Qual história você quer reviver? Olha só. Reviver. Porque as histórias fazem com que a gente viva. Viva outras histórias. Viva outros personagens. E você também pode reviver algumas histórias. Olha só. Está vendo que nós temos ali o QR Code? Conseguem ver esse QR Code? Se você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ele vai direto para o e-mail literatureja, arroba de e-mail, ponto com. E nele você pode dizer quais histórias você gosta, quais histórias você quer viver e reviver. Então, para você sugerir. Olha só. A gente tem falado tanto de histórias. Eu falo tanto para vocês que eu fico curioso, que eu quero saber o que vocês pensam, o que vocês acharam das histórias, que criatividade você utilizou para imaginar o que poderia acontecer. Então, essa é a sua chance. Convido você aí a enviar. Quais histórias você gostaria de ouvir? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou contar essas histórias para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, gostado das Aventuras de Pedrinho e gostaram também de ter conhecido quem? A nossa escritora brasileira, Ruth Rocha, que escreveu vários livros. Lembram? Mais de 200 títulos. E lembrando que nós fizemos a leitura de um conto. Viram? Poucos personagens, nós não temos as características desses personagens, que são o quê? São os elementos que compõem a estrutura de um texto chamado conto, que bem antigamente era só contado oralmente e hoje a gente tem o prazer de ter esses contos, onde? Nos livros. Para a gente contar, recontar, viver e reviver. Eu agradeço. Espero que vocês tenham gostado e encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá.